Oi, eu sou a Lully e hoje estou aqui para falar sobre o que muda na Lei Rouanet, agora chamada de Lei de Incentivo à Cultura. Eu tenho um vídeo que foi super bem recebido, super completíssimo sobre leis de incentivo, vou deixar linkado aqui na descrição e aqui nos cards também. Eu fiz esse vídeo com a Joana Nin, que foi uma professora minha da faculdade, que é maravilhosa, ela entende muito mais do que eu sobre isso, e a gente fez esse vídeo juntas para estabelecer o que a gente usa dentro da área de cinema, para explicar um pouco o fundo tutorial, lei de audiovisual e também pincelamos sobre a Lei Rouanet. Agora, no dia 24 de abril de 2019, foram anunciadas várias mudanças por causa da mudança de governo também, do Temer para o Bolsonaro, e então o Bolsonaro está fazendo as suas mudanças dentro de ministérios e tudo mais, então o objetivo desse vídeo é falar sobre essas mudanças que começaram a acontecer no dia 24 de abril de 2019. O cenário que temos atualmente é que o Ministério da Cultura não existe mais, ele faz parte, como uma secretaria de cultura, do Ministério da Cidadania. E o Ministro da Cidadania é o Osmar Terra, que já foi ministro em governos anteriores, se não me engano, do Michel Temer, do Ministério do Desenvolvimento Social. O Ministério da Cidadania não é só a cultura, ele também englobou o Ministério do Esporte, o Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento Social, a Senad, Secretaria Nacional de Política de Drogas, e também vai cuidar do Bolsa Família. Isso tudo é o Ministério da Cidadania. Vale lembrar também que extinguir o Ministério da Cultura não foi uma iniciativa apenas do Bolsonaro, mas também do governo Temer. A gente teve uma extinção do Ministério da Cultura, que virou parte do Ministério da Educação, e vários artistas se pronunciaram contra isso. Nove dias depois, o presidente voltou atrás e voltou com o Ministério da Cultura, que a gente chamava, tão curiosamente, de MINK. Falecido MINK, agora vamos falar sobre as mudanças que aconteceram a partir do dia 24 de abril. As mudanças acontecem na Lei nº 8.318, de 91, que aconteceu durante o governo Collor, foi criada pelo Sérgio Paulo Rouanet. Inclusive, alguns veículos foram atrás dele para saber o que ele achava da mudança na Lei Rouanet, batizada depois dele. E ele falou que, de certa forma, está aliviado, porque o nome dele não está mais na lei. Apesar de ser a mesma lei que ele criou em 91. Mas ele falou que muitas pessoas reclamavam de maneira justificada da Lei Rouanet, mas também tinha muita reclamação que não era justificada. Então, ele está aliviado que o nome dele não está mais associado. Ou, pelo menos, estão tentando não associar mais a Lei de Incentivo à Cultura com o nome do Sérgio Paulo Rouanet. Então, agora, se eu falar a Lei Rouanet, vocês entendam que é a Lei de Incentivo à Cultura. Porque, como a gente estuda parada, às vezes a gente escorrega no nome velho. Todas essas mudanças que eu vou enumerar para vocês, elas foram autorizadas através de uma medida provisória. Então, tudo isso pode modificar do dia para a noite. Porque a lei demora mais tempo para mudar, para fazer remendos e mudanças, etc. Mas medidas provisórias são mais simples. Então, mais simples, né? Porque nada que é lei é simples no Brasil. Mas, de qualquer maneira, isso tudo pode mudar. Esse vídeo pode ficar desatualizado, tipo, amanhã. Espero que não, porque eu fiz uma pesquisa bem extensa. A Lei de Incentivo à Cultura já contemplava ingressos populares, que seriam 10% dos ingressos do evento, do show, da mostra. A única diferença nesse quesito é que, antes, o máximo desses ingressos a preços populares seria 70 reais e agora vira 50 reais. Além disso, de 20 a 40% dos ingressos devem ser gratuitos destinados à população de baixa renda. Antes, essa quantidade era apenas 10%. Atenção aqui, que eu vou comentar no final sobre o que isso pode significar. Os valores totais também são uma das coisas que estão sendo mais debatidas nessa mudança da Lei de Incentivo à Cultura, que é... Existem três categorias para você inscrever um projeto no Ministério da Cidadania agora, né? Para você conseguir ser contemplado, né? Não é exatamente essa palavra. Com a Lei de Incentivo à Cultura. Então, você pode ser uma pessoa física, você pode ser um microempreendimento individual, ou seja, uma empresa de uma pessoa só, ou você pode ser uma empresa, que também é conhecida como pessoa jurídica, que daí é uma empresa de duas ou mais pessoas, tamanhos variados. Se você for uma pessoa física e quiser inscrever um projeto na Lei de Incentivo à Cultura, você pode pedir até quatro projetos ao mesmo tempo, num total de um milhão de reais. Antes, o total era de um milhão e meio. Se você é um microempreendedor individual, ou seja, uma empresa de uma pessoa só, você pode inscrever até oito projetos ao mesmo tempo, e o seu teto de arrecadação é seis milhões no total de todos esses projetos. Antes, era sete milhões e meio. E se o projeto for inscrito por uma empresa, ou seja, pessoa jurídica, essa empresa pode ter até dezesseis projetos simultâneos, com um teto de dez milhões de reais no total desses projetos. Antes, era sessenta milhões. E vale lembrar que se você é uma pessoa física, sócia de uma pessoa jurídica, essa matemática toda vai entrar, tá? Então, digamos assim, você é uma pessoa física e inscreve quatro projetos, mas você também é sócio de uma empresa e a empresa vai inscrever dezesseis projetos. Os quatro projetos que você tem como seus, também contam nos quatro da sua empresa. Então, não adianta você ser sócio de várias empresas e vai usar várias empresas. Vai diminuir a quantidade de projetos aprovados por pessoa, por proponente. Dentro dessas mudanças, a gente tem algumas exceções, que não se limitam nesses tetos que eu mencionei, do total dos projetos inscritos. Essas exceções são conservação e construção de equipamento cultural, que são equipamentos culturais, Lully? Salas de cinema, teatros, centros culturais, bibliotecas, todo tipo de estrutura física onde você consome cultura. Também temos uma exceção para museus e memória. E atenção, o Museu Nacional que pegou fogo entra dentro dessa exceção, não vai ter esse limite de teto para o projeto de lei de incentivo à cultura. Também fazem parte das exceções patrimônios culturais, materiais e imateriais. Os patrimônios culturais materiais são coisas que são palpáveis, são bens. E daí, alguns exemplos que eu trouxe para vocês é o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Museu Histórico Nacional, que eu acabei de mencionar, o Pelourinho e a Universidade Federal do Paraná. Já os patrimônios culturais imateriais são coisas que não são palpáveis, mas são importantes pela sua história ou pela cultura. São coisas que a gente não consegue realmente tocar. E alguns exemplos são a capoeira, o carimbó, a cachoeira de Iauarete, bolo de rolo, forró, maracatu, o modo de fazer queijo em Minas Gerais e a renda de birros. Mas como assim, Lully? O bolo de rolo é uma coisa palpável, inclusive muito gostosa. Por que ele faz parte de um patrimônio imaterial? Porque não é um bolo de rolo que está lá desde o século XIX, que é o nosso patrimônio cultural. Não é. Qualquer bolo de rolo feito com a técnica de bolo de rolo é um patrimônio histórico imaterial. E sim, você pode comer, porque é muito gostoso. Voltando para as exceções. Dentro das exceções de teto dos projetos aprovados na Lei de Incentivo à Cultura, a gente tem também os planos de atividades anuais ou plurianuais. Nessa parte eu tive um pouco mais de dificuldade para pesquisar o que significam esses planos de atividades, mas encontrei alguns exemplos que são, por exemplo, o MASP, que ano passado conseguiu 28 milhões para os seus planos anuais, o Instituto Tomiotaki em São Paulo, que conseguiu 5 milhões e meio de reais, e a Pinacoteca, que foi um plano de 16 milhões de reais. Não ficou claro para mim se esses valores são tudo o que eles conseguiram através da Lei de Incentivo ou se esse foi o total e uma parte foi de Lei de Incentivo. Quem tiver essa informação pode colocar aqui embaixo que vai ser super bem-vinda. E dentro das exceções também tem uma coisa que importa bastante para a gente na área de cinema, que é a construção, manutenção e renovação de salas de cinema em cidades com menos de 100 mil habitantes. Como eu já falei várias vezes para vocês, faz 8 anos que eu faço vídeo para o YouTube falando de cinema, e as pessoas sempre falam que o filme que eu recomendo não chegou na cidade da pessoa ou que a pessoa não tem cinema na cidade dela, ela tem que ir para outra cidade. Então isso é uma das coisas que eu quero ver acontecendo com essas mudanças aí da Lei de Incentivo à Cultura. Eu quero mais salas de cinema no Brasil. Agora com Vingadores eu tive a oportunidade de saber o número real de salas de cinema. Acho que são tipo 2.900 e alguma coisa, salas de cinema no Brasil. E 2.700 e sei lá quantos estavam passando Vingadores. Então a gente tinha tipo, sei lá, 200 e poucas salas no Brasil inteiro que não estavam passando Vingadores Ultimato. Mas bota um asterisco aí que eu vou falar mais a respeito disso já já. Os projetos que ficam limitados a 6 milhões são os projetos de inclusão de pessoas com deficiência, seja em pesquisa, seja no setor de cultura mesmo, consumo de cultura. Óperas, concertos sinfônicos e desfiles que sejam estáveis, que já acontecem, já tem uma coisa consolidada. Datas comemorativas com calendário, como festa de São João, festas culturais com calendário específico. E eventos literários ou eventos de artes visuais também ficam restritos com essa limitação de 6 milhões no total do projeto. Nesses 27 anos de Lei Rouanet, a gente teve algumas estatísticas que são importantes trazer aqui porque também refletem a mudança que a gente está vivendo nesse momento da lei. 18% das empresas que se inscreveram para a Lei de Incentivo conseguiram o projeto. Dessas empresas, 77% são de São Paulo ou Rio de Janeiro. E as empresas de São Paulo e Rio de Janeiro, dentro do total de empresas que se inscrevem para conseguir a Lei de Incentivo, é 48%. Ou seja, quase metade das empresas que propõem projetos culturais são das regiões de Rio e São Paulo. Então, se a gente olha só o número das empresas Rio e São Paulo que conseguiram os projetos aprovados, a gente acha que é uma coisa muito mais desigual do que realmente é. Eu entendo que é desigual, eu entendo que a gente não tem uma distribuição cultural ampla no Brasil, só para fortalecer esse ponto aqui. Metade das empresas são de Rio e São Paulo e dentre as 18% empresas que conseguiram financiamento, 77% eram de Rio e São Paulo. Com isso, dentro da Lei de Incentivo à Cultura, a gente tem algumas mudanças visando a descentralização da cultura de Rio e São Paulo, do eixo Rio e São Paulo, como a gente chama. Projetos propostos pelo Espírito Santo, Minas Gerais ou região sul podem ter um acréscimo de até 50% no valor que eles propõem. Antes era 25%. Essa coisa de descentralização da cultura já existiu no projeto, agora só mudou a porcentagem que pode aumentar. E novos projetos propostos pelas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem ter um acréscimo de 100% no valor que elas pedem. Antes era 50%. Então essas foram as mudanças, vamos falar aqui de um saldo geral, do que essas mudanças significam, o que elas são, etc. Lembrando, é claro, que quando você vai fazer um filme e você precisa de uma Lei de Incentivo, você não vai usar a Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet. Você vai usar a Lei do Audiovisual, como eu expliquei naquele vídeo sobre Leis de Incentivo. Então confere lá se a sua dúvida é em relação a fazer filmes. Se a sua dúvida é em relação a fazer cultura, esse é o vídeo pra você sobre Lei de Incentivo à Cultura. Na minha interpretação, reduzir o investimento em cultura é decepar um ramo que demora anos pra se desenvolver. O cinema brasileiro, ele não acontece assim. Ele vai criando um padrão das empresas fazerem e das pessoas trabalharem com isso, e do público ir atrás e consumir. É um trabalho muito de formiguinha. E acabar com isso assim, tão abruptamente, é você acabar com um trajeto que a gente tava trilhando faz alguns anos já. Eu recomendo demais que vocês vejam o vídeo que eu fiz pro Canal Brasil sobre a Era Color. Lá no Canal Brasil eu fiz uma série de vídeos sobre a história do cinema brasileiro, e dentro da Era Color é muito importante a gente entender o impacto que gera a gente não ter incentivo governamental à produção de filmes, peças, qualquer coisa cultural. Nesse vídeo que eu falei do Canal Brasil, meu foco realmente é cinema brasileiro, filmes brasileiros, então eu quero destacar essa diferença, né, que a Lei de Incentivo à Cultura não é pra fazer filme. Última vez que eu falei isso, prometo. Mas o que a gente pode esperar a partir dessas mudanças na Lei de Incentivo à Cultura? Eu acho que a gente pode esperar menos eventos culturais grandes, mas devo ressaltar aqui que existe um estudo de 2016 que fala que 70% dos projetos propostos são de pequeno porte, são de 500 mil reais pra baixo. Então esses 30% dos projetos grandes a gente vai ver diminuídos. Eu acho que a gente também vai ver ingressos mais caros, independente do tamanho do evento, porque lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo que eu ia mencionar aquilo? A gente ter mais ingressos gratuitos e mais ingressos a preço popular significa que os ingressos normais vão aumentar o preço, porque o produtor cultural tem que pagar a conta. O governo não tá dando subsídio pra esse ingresso. Digamos que o seu ingresso custa 200 reais e pra cada ingresso de 50 reais que você vende o governo vai te dar 150 reais. Não vai ser assim. Então você vai ter que fazer a matemática pra que equilibre. Então quem tá pagando o ingresso, seja inteira ou seja meia, isso daí já é questão pra outro vídeo que eu também já fiz, essa pessoa que vai pagar o ingresso no valor cheio, ela vai pagar também por esses ingressos de baixa renda e preços populares. Então isso, o aumento da quantidade de ingressos gratuitos pode significar um aumento do preço dos ingressos pra quem paga o valor integral. Não quero que as pessoas me entendam como se eu não quisesse que as pessoas tivessem acesso à cultura. Eu quero que todo mundo tenha acesso à cultura. Só que a gente vive num mundo que é movimentado por dinheiro e a cultura é uma indústria. A cultura tem que ser uma indústria pra que a gente tenha profissionalismo. Inclusive, já vou falar mais sobre isso. Mas o que mais a gente pode esperar também? Eu espero realmente que a gente tenha uma melhoria e um aumento no número do equipamento cultural. Como eu falei pra vocês, mais salas de cinema, mais teatros, mais bibliotecas, mais eventos culturais, centros culturais. Então é uma faca de dois gumes porque a gente vai ter mais equipamento cultural. Porém, o que a gente vai mostrar ali? Quais são os tipos de projetos que vão poder passar nesse teatro ou passar nesse cinema? Novamente, né? Fazendo a diferença entre a lei do audiovisual e a lei de incentivo à cultura. Então, não sei exatamente o que a gente vai ter. Talvez a gente tenha um monte de salas de cinema em cidades pequenas do país passando mais vingadores, sabe? Então, não sei o que isso pode significar no longo prazo. Espero realmente que a gente tenha mais salas de cinema espalhadas pelo Brasil. É isso que eu mais quero desde que eu comecei a fazer vídeo e comecei a ter contato com uma cultura, com uma realidade que é diferente da minha. E é sempre bom lembrar que a cultura gera emprego. A cultura não paga só o salário do artista milionário que tá lá no palco. Ele paga também todas as pessoas que estão ali montando cabo, microfone e luz. E a faxineira do teatro, a faxineira do cinema, a pessoa que trabalha na bilheteria, a pessoa que limpa o banheiro do cinema ou do teatro ou do show, a pessoa que instala o banheiro químico do show que você vai. Todas essas pessoas estão sendo empregadas por causa da cultura. Então, se a gente extingue a cultura, a gente também tá extinguindo uma tonelada de empregos. Eu não tenho os valores exatos aqui sobre os empregos que são gerados diretamente pela cultura, mas é muita coisa. Toda vez que você vai num evento cultural, você tem contato com pelo menos cinco pessoas que estão trabalhando ali. Você não vai ter contato com o artista que tá lá cantando no microfone, mas você vai ter contato com a pessoa que abre a porta pra você, com a pessoa que tá limpando o chão que você tá pisando e tudo isso. Então, é importante lembrar sempre que a cultura gera muito emprego. E daí eu fiz uma pesquisa pra saber quanto que custa abrir uma sala de cinema, porque eu vi essa redução do valor e tudo mais, e eu fiquei pensando, será que isso dá pra abrir uma sala de cinema? Me levantou uma questão um pouco mais alarmante até, porque, sim, com o valor da Lei Rouanet é possível abrir uma sala de cinema, o problema é mantê-la depois. De acordo com o site, todas as fontes que eu peguei, eu cito aqui embaixo na descrição, tá? Eu peguei uma fonte do Sebrae que fala mais ou menos quanto que custa pra abrir a sua própria sala de cinema se você é um empreendedor, você quer abrir o seu próprio negócio. O investimento inicial é de R$ 67 mil, sem mais nada além do cinema. Tipo assim, sem pipoca, sem refri, sem nacho, sem churro, sem 3D, sem óculos, só a estrutura do cinema. Uma sala de cinema, equipamento de som, projetor e a estrutura mesmo, as poltronas. R$ 67 mil é o valor de abrir uma sala de cinema. E por mês, você tem que ter um investimento, um giro de capital de pelo menos R$ 19 mil pra manter o seu cinema funcionando. Lembrando que isso não inclui gastos com comida, 3D e commodities que as pessoas gostam quando elas vão no cinema. Se você tem duas opções de sala de cinema, uma que não tem nada disso e outra que tem, você provavelmente vai optar pela que tem. Mais conforto, mais qualidade no filme, mais experiência, mais imersiva. Então, o setor exibidor, ele não gasta só esses R$ 67 mil de investimento inicial e R$ 19 mil mensal. Ele tem um gasto muito maior do que isso. Ah, e pra falar em experiência imersiva, eu encontrei uma matéria que fala que o IMAX, que é essa empresa de ultra qualidade, mega tela, tem agora um serviço que você pode fazer o seu IMAX em casa. Você pode ter uma sala de cinema de 7 a 18 pessoas e o seu investimento vai ser de apenas R$ 400 mil, que significa mais ou menos R$ 1 milhão e 300 mil reais. Mas não se preocupe, se você quiser uma sala um pouquinho maior, que você tem muitos amigos e tal, 40 pessoas na sala de cinema, o investimento fica sendo de R$ 3 milhões de reais pra uma sala de IMAX que não inclui comida, pipocas, refrigerante, nada disso. baldinho do combo não inclui. Então sempre que a gente pensar que o ingresso do cinema tá caro ou que na minha cidade só passa Vingadores, lembra também da galera do setor exibidor. Eles são empreendedores, eles são comerciantes. É óbvio que ninguém tá fazendo isso tudo de caridade. É uma empresa, é uma indústria. Sim, o cinema tem que ser uma indústria. Mas você meio que consegue entender, né? Se o giro mensal tem que ser de R$ 19 mil, como é que uma cidade com menos de 100 mil habitantes vai conseguir movimentar isso, que não seja através de filme pipocão, sabe? Então é bem difícil, complica bastante isso. Realmente não existe uma resposta certa. Tô jogando vários problemas pra vocês, pra vocês ficarem desgraçados da cabeça que nem eu. E além disso, no dia 6 de maio de 2019, foi aprovada uma nova maneira de termos uma cota de tela. Em 2015 eu fiz um vídeo explicando mais ou menos o que que é a cota de tela. Foi criada em 32, na época do governo Vargas, e ela sempre existiu dentro do nosso mecanismo. Ela existe em outros países também. Nesse vídeo eu expliquei bastante os problemas da cota de tela. Mas o mais interessante de fazer vídeo pro YouTube há tanto tempo assim, é justamente a gente se confrontar com opiniões que não são necessariamente as mesmas. Então hoje em dia, 4 anos após ter feito esse vídeo, eu concordo com alguns aspectos que eu levantei, mas também discordo de mim mesma. Naquela época eu não tinha tido contato com a história do cinema brasileiro com tanta profundidade quanto eu tive quando eu fiz os vídeos do Canal Brasil. Então eu recomendo que vocês vejam o vídeo sobre chanchada e sobre porno chanchada, que são reflexos diretos de o que acontece quando a gente tem a cota de tela muito rigorosa em cima dos exibidores. Os exibidores acabam comprando filmes mais baratos porque eles precisam preencher a cota de tela. Então os filmes mais baratos, eles não são geralmente os melhores filmes de qualidade, de arte. Então a gente começa a ter um segmento de cinema brasileiro que não é tão legal, que não é realmente artístico, né? Então recomendo que vocês, além de verem esse vídeo de 2015 explicando um pouco sobre cota de tela, cinema de rua, os vídeos do Canal Brasil também. Falando sobre a cota de tela nesse momento, como os decretos eles são assinados anualmente, o Temer, quando saiu do poder, decidiu não assinar o decreto relacionado à cota de tela de 2019. Então ele deixou isso para o presidente que viesse assumir depois e esse ano, agora no dia 6 de maio, a gente teve a assinatura dessa nova cota de tela que é calculada de uma maneira diferente. E esse foi o maior problema nessa minha pesquisa, porque eu não encontrei veículos nem sites oficiais que explicassem de maneira adequada como vai funcionar essa nova forma de cota de tela. Antes era por dias do ano e agora tem um esquema meio que de um dia inteiro e meio dia e um quarto de dia que eu achei bem confuso. Então eu vou deixar aqui na descrição o único link para uma matéria que eu vi que explica isso, mas explica super mal, tanto é que eu não entendi. Então se você tiver entendido e quiser colocar nos comentários, seja muito bem-vindo. Além disso, aqui na descrição vocês também encontram o site da Ancine que é onde é mencionada a cota de tela e o último relatório sobre o cumprimento da cota de tela é de 2015, referente ao ano de 2017. Isso foi uma coisa que ficou bem confusa para mim. Acredito que seja de acordo com o planejamento dos cinemas. Então, basicamente, uma porcentagem bem pequena dos cinemas não entregou o relatório de cota de tela e dentro desses que não entregaram, a Ancine foi averiguar para saber se eles tinham cumprido a cota de tela ou não. Então, no geral, a gente tem um cumprimento adequado da cota de tela que é assinada anualmente, mas, como eu falei, muda a maneira como ela vai ser computada esse ano, então a gente vai descobrir o que isso vai significar na nossa economia e na nossa cultura. Então, ao contrário do meu vídeo de 2015, onde eu sugeria mudanças, sugeria soluções, hoje eu trago os problemas para que nós todos possamos pensar em soluções, porque não existe uma solução que atenda ao produtor, ao exibidor e ao consumidor. Então, a gente fica num grande dilema a respeito disso. A cota de tela pode ser benéfica, mas, no geral, eu ainda tenho minhas ressalvas em relação a ela. Ela não é um complexo de vira-lata, de brasileiro, ela é aplicada em vários países, mas ela também tem que ter discernimento. Esse meu vídeo de 2015 foi falando da cota de tela que tinha sido estabelecida depois do sucesso de Jogos Vorazes, que ocupou 60% das salas. Dêem força para os produtores locais, dêem força para o cinema brasileiro. Se tiver algum filme brasileiro que você está afim de ver, vai no final de semana de estreia, porque isso faz toda a diferença. E apoie os produtores de conteúdo que falam sobre cinema nacional. É isso. Esse é meu pequeno pensamento e desabafo a respeito da nova cota de tela, que, francamente, não entendi muito bem como é que vai funcionar, mas queria manter vocês informados. Levantei também os valores de alguns projetos, porque eu acho que, assim como eu falei que essa mudança na lei de incentivo à cultura pode afetar os projetos de grande porte, os maiores afetados por isso podem ser os shows e os musicais, as peças musicais, que a gente estava construindo meio que uma Broadway brasileira com vários musicais legais, mas isso provavelmente, como eu falei, a gente vai decepar esse ramo que estava crescendo, enveredando, que estava movimentando muito dinheiro. O Fantasma da Ópera, que foi uma peça que foi trazida para o Brasil, ela teve o custo de 28,6 milhões de reais. Já a Pequena Sereia, que veio depois, que já veio mais enxuta, foi de 9,6 milhões de reais o investimento para trazer essa peça para o Brasil. A Lei Rouanet, ela também movimenta muito o debate, porque disse que não descentraliza o poder das pessoas que já têm dinheiro. Uma grande polêmica foi em 2011, com o portal da Maria Bethânia, que recebeu aprovação de 1,3 milhões de reais para fazer um portal na internet. Então, visando isso, projetos para construção de portais na internet vão ter o teto de 200 mil reais para contratar um desenvolvedor, um designer, para fazer o site rodar 100%. Por exemplo, o Rock in Rio não usa dinheiro de lei de incentivo à cultura, mas foi um exemplo que a gente viu recentemente de estrutura. O evento vai acontecer em setembro e outubro de 2019, mas agora em abril abriram as vendas para os ingressos e as pessoas ficam na fila para comprar, na fila digital para comprar o ingresso. Então, o site, ele tem que ser muito bem feito, ele tem que ter capacidade de servidor, então é justificável esse valor de 200 mil reais dependendo do tamanho do evento, dependendo do tanto que é necessário para fazer esse portal. Tudo tem custo no Brasil, sabe? A gente quer tentar medir as coisas pelos nossos gastos, pelos nossos valores, mas tudo que é uma indústria é muito mais caro, sabe? Também fiz um levantamento sobre quanto que custa fazer um festival de cinema, afinal de contas, a Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, pode ser usada para esse tipo de ação relacionada a cinema. Já tinha falado lá no meu vídeo de Lei de Incentivo à Cultura. A Lei Rouanet pode ser usada para salas de cinema e para projetos de festival e tal. Então, o Festival do Rio e a Mostra de São Paulo, que são os maiores festivais que a gente tem aqui no Sudeste, eles levantam de 2 a 3 milhões de reais para acontecer. Já no caso dessa mudança da Lei de Incentivo à Cultura, a gente vai ter as primeiras edições de mostras e festivais com um teto de 400 mil reais. Então, bem diferente desse valor aí que eu levantei em relação ao Festival do Rio e a Mostra de São Paulo. Por fim, mais importante de tudo, se você quer escrever um projeto na Lei de Incentivo à Cultura, os prazos são os seguintes. De 1º de fevereiro até dia 30 de novembro de todos os anos. Isso, é claro, foi colocado agora com essa medida provisória, então pode mudar a qualquer momento, mas o objetivo é que esse prazo seja respeitado anualmente, sempre no dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro. Recapitulando, se você chegou aqui e ficou um pouco confuso, mas acha que é interessante você ter um projeto cultural para destinar, saiba que a Lei de Incentivo à Cultura não usa dinheiro do governo. O governo não vai te dar um cheque com aquele valor que você pediu. O que vai acontecer é que você vai inscrever o seu projeto, vai dizer o quanto você estima que ele custe. Dentro do Ministério da Cidadania, dentro da Secretaria de Cultura, a gente vai ter uma comissão que aprova. Tem um link aqui explicando bem direitinho. Com essa aprovação do governo, tipo, olha só, esse projeto é um projeto digno, sim, isso equivale a esse dinheiro, pode captar. Quando você vai fazer a captação, você pode fazer a captação com pessoas físicas ou pessoas jurídicas. As pessoas físicas podem destinar 4% e as pessoas jurídicas 6% do seu imposto de renda devido. Ou seja, o dinheiro da Lei Rouanet e Lei de Incentivo à Cultura não é o dinheiro nem do governo e nem da empresa. É o dinheiro que era de imposto. Esse dinheiro ia ser pago de imposto de qualquer maneira. A única diferença é que essa empresa não vai delegar para o governo e escolher para onde vai esse dinheiro. Em vez do governo pegar aquele imposto que, digamos que é 100%, e destinar tantos por cento para a saúde, tantos por cento para a educação, o governo faz essa divisão, a empresa fala não, esses meus 6% eu quero destinar um projeto cultural ou vários projetos culturais. Então, se você for procurar se inscrever num projeto cultural na sua cidade, tem alguma coisa que você acha que pode colocar dentro da Lei de Incentivo à Cultura, você vai buscar empresas grandes ou pessoas físicas que declaram uma quantidade grande de imposto de renda. Porque não adianta nada você pedir para o seu vizinho que está pagando, sei lá, 10 mil reais de imposto de renda, porque 4% disso provavelmente não vai ser o suficiente para o que você tem escrito e aprovado através do Ministério da Cidadania. E daí aqui também eu trago uns exemplos de empresas que apoiam Lei de Incentivo à Cultura que são a Natura, Banco do Brasil, Petrobras, BNDES, várias outras empresas que vocês veem nas cartelas e cartazes quando vocês vão em eventos culturais. O que isso significa? Não são só essas empresas que podem investir em cultura através de Lei de Incentivo. É só porque essas empresas já estão acostumadas. Quando você chega para uma empresa, por mais que seja um negócio de médio porte na sua cidade, a pessoa não sabe como fazer essa destinação do imposto de renda. Então, o contador da empresa vai ter que quebrar a cabeça para que isso aconteça. E a pessoa do marketing tem que entender o poder de associar o nome da empresa ao projeto cultural, convencer a pessoa que toma as decisões, seja o dono da empresa ou um conselho de sócio, sei lá, tem que convencer essas pessoas de que é uma boa investir em cultura, que é uma boa pagar uma hora extra para o contador fazer essa parada toda. Então, é muita burocracia. Quando você vai para uma empresa que já aprova projetos aprovados na Lei de Incentivo, essas empresas já sabem como funciona. Então, você não precisa convencê-las de que isso é importante. Mas você vai ter uma competição muito maior porque tem outras pessoas apresentando projetos para eles também. Então, às vezes, vale a pena você apresentar para uma empresa que nunca apoiou a Lei de Incentivo antes. e aqui embaixo na descrição tem vários links para você se informar, inclusive um link que é meio que explicativo para empresas. Por que a sua empresa deve investir em Lei de Incentivo à Cultura? Basicamente, esse é o momento cultural que estamos vivendo. O Ministério da Cultura não existe. Agora, nós respondemos ao Ministério da Cidadania com várias outras prioridades ali junto. Então, não sei exatamente o que esperar, mas era essa situação que eu queria apresentar para vocês. se vocês estudam alguma área relacionada à cultura ou se você é um incentivador da cultura dentro da sua cidade, dentro da sua região. É importante ficar sabendo sobre todas essas mudanças que a gente está tendo na Lei Rouanet que agora vira a Lei de Incentivo à Cultura e também pensar a respeito dos impactos que isso vai gerar na nossa movimentação cultural. Eu acho que as pessoas têm que perder um pouco desse pensamento de que artista tem que trabalhar passando fome ou que o artista que é digno é o artista que vende miçanga na praia, sabe? O artista que fica rico com o próprio dinheiro tem o seu próprio mérito também. Se você admira um médico que tem o seu próprio consultório, por que você não vai admirar um artista que também conseguiu comprar uma casa, conseguiu comprar uma gravadora, sei lá, sabe? Então, a gente tem que repensar um pouquinho a valorização do artista. A gente tem o hábito de valorizar só o artista que está passando fome e demonizar justamente as leis de incentivo porque estão dando dinheiro para pessoas que já têm dinheiro. Pois é, mas os shows, eles não têm que ser feitos para se pagarem. mas têm que ser feitos para gerarem dinheiro, para movimentar, porque eles geram emprego nisso tudo também. Então, pensemos um pouco melhor a respeito da nossa forma de encarar a cultura, os artistas e as leis de incentivo no Brasil. Também quero fazer um adendo, já que estamos falando de pauta quente, no dia 24 de abril de 2019 foram anunciadas essas mudanças na lei Rouanet que virou lei de incentivo à cultura. No dia 24 de abril também foi anunciada uma paralisação geral da Ancine. O diretor da Ancine fez uma paralisação, escreveu um papel lá desse negócio burocrático aí, paralisando todas as atividades da Ancine por pedido do Tribunal de Contas da União por irregularidades ou porque o TCU pediu que a Ancine verificasse melhor a maneira como estão sendo coletados os impostos e distribuídos nas leis de incentivo. então tudo da Ancine está parado desde o dia 24 de abril e se você estava querendo escrever algum projeto você vai ter que esperar porque está tudo paralisado indefinidamente. A gente não sabe quando é que vai voltar e não sei exatamente como é que vai ser isso tudo então se eu descobrir alguma coisa no meio do caminho eu conto pra vocês nos meus stories no Instagram no Twitter eu estou sempre falando sobre esse tipo de assunto. É um momento muito incerto para a cultura mas isso não significa que você deva desistir do seu sonho de fazer o seu filme de fazer o seu evento ou sua peça de ser ator ser atriz nada disso a cultura sempre teve o objetivo e o papel de desafiar o status quo a sociedade as coisas que são velhas e que não querem ser deixadas modificadas a cultura está aqui para fazer justamente esse caldo ferver para a gente mexer nas ideias das pessoas e as pessoas começarem a pensar por si mesmas a cultura faz parte da educação a cultura faz parte da cidadania mas é muito triste que a gente não tenha um ministério da cultura nesse momento a gente tem uma secretaria de cultura e é óbvio que em várias declarações do nosso novo governo a gente viu que existe uma banalização das ciências humanas especialmente das artes e aí eu falo como cultura justamente porque todos os investimentos para a cultura para as ciências humanas estão sendo redirecionados para outras áreas que a gente não sabe exatamente quais são acho sim que a gente tem que ter investimento em todas essas áreas mas a cultura não pode ser deixada de lado até porque como eu falei cultura gera emprego cultura movimenta dinheiro cultura faz o cidadão normal sair de casa ver gente pensar diferente ver coisas novas por mais que esteja indo no cinema ver vingadores vai ter uma movimentação aí você vai no cinema você compra ingresso você compra pipoca você movimenta essa indústria que é muito importante que gera emprego e que em muitos aspectos também sustenta o Brasil não é só agricultura não é só o turismo a cultura também movimento Brasil é isso sinto que winter is here o inverno chegou então brace yourselves temos que nos apoiar e divulgar o máximo de informação possível não divulgue fake news verifique sempre a origem da notícia que você recebeu então se você é um um agitador cultural fique antenado em relação a essas mudanças dentro do do ministério da cidadania da secretaria de cultura e da lei de incentivo à cultura é muito importante que a gente cobre dos nossos governantes e do governo federal um investimento decente na cultura isso é muito importante para a nossa geração e para as outras que vierem acho que eu já falei demais então eu quero muito saber aqui embaixo nos comentários o que vocês acham se vocês tem algum comentário sobre essa mudança na lei de incentivo à cultura e se por acaso eu esqueci de alguma mudança pode comentar aqui colocar essa errata vai ser muito apreciada se você tiver qualquer link para ajudar agradeço e aqui embaixo na descrição tem uma lista completa de todos os lugares onde eu busquei as informações que eu dei aqui e também informações para você usar para a sua vida como por exemplo esse guia para a empresa investir em cultura muito obrigada por terem assistido a esse vídeo foi longo eu sei mas espero que tenha sido esclarecedor e estamos todos juntos nessa a cultura tem que se unir não esquece de dar like nesse vídeo mande para os seus amigos que são interessados em cultura projetos culturais e a gente se vê no próximo vídeo tchau